Fala povão, deixa eu ver se tá gravando direitinho aqui, jogo o OBS pro segundo monitor e eu esqueci de fazer uma coisa, a gente vai ter que pausar a gravação logo no começo, dá um segundinho, peraí, agora sim, beleza, deixa eu ver se voltou direitinho aqui, muito bem. Vamos seguir, vamos terminar essa etapa e quando eu terminei a etapa na jogada de preparação, eu não achei um save na nova área, não tem? Então nós vamos ter que... Ô caramba, eu tenho certeza que eu consegui subir ali, eu tenho certeza que eu consegui subir ali na jogada de preparação, nós vamos ter que fazer assim então. Olha, não dá! Ah, aí eu vou e caio na parte da frente, tá bom. Beleza, ela para... Ah não, tinha um canto específico. Beleza, agora sim. Opa, eu tenho que tomar cuidado pra não ficar parando toda hora. Muito bem. Ainda bem que ela acertou um golpe pelo menos. Essa água aqui já vai espalhando, já vai servir tanto pra atacar o próximo inimigo quanto... Beleza, quebrou a guarda. Muito bem. O ataque... O ataque segurando pra... Nossa, eu consegui fazer a defesa na hora certa. O bicho vai ter que vir pra cima, né? Ele vai vir... Vai vir pra cima tomando dano. Olha, ele acertou o suco e ninguém estava atrás. Muito bem. Deixa eu ver se eu estou completando o mapa certinho, né? Porque a gente nem vai voltar nessas áreas. Eu estava gravando essa série aqui, usando o cabo, né? No controle do Play 5. Mas... Trocar o modo de controle desse jogo aqui... Esse aqui deve ser um dos jogos que troca o modo de controle mais fácil, cara. O que você dá pra mostrar aqui pra vocês? Configura controles. Ó, se eu clicar aqui em configurar controle... Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Não tem como cancelar, eu acho. Deixa eu apertar ESC aqui. Ah, cancelou. Vocês viram que aparece ali o botão digital pra cima em dourado? Olha lá, ó. Ó. Você só vai apertando. Pronto. Você mapeia qualquer controle em menos de 10 segundos, cara. Então, esse jogo tem o melhor sistema de mapear controle. Se trocou de controle, você mapeia rapidinho. E... Ele vai... Ele vai ficar meio... Ele... Os controles vão ficar trocados, não tem? Beleza. Muito bem. O bicho tá tomando porrada lá. Ah, até consegui abrir a guarda desse bicho agora. Muito bem. O especial dela... Se você repetir o especial dela, ela vai entrar na água. É, só jogou água três vezes. Então, tem que fazer algum comando a mais pra... Pra ela entrar na água. Olha. Bora, bicho. Isso. Muito bem, meio chato quebrar a guarda deles, mas depois que quebrou a guarda também é um espancamento, né? Olha, o vento desvia a flash, meu amigo, esse vento está mais forte que o do Breath of the Wild. Beleza, deixa eu ver, tem uma parte desse cenário aqui que tem uma espécie de entrada para outra área, só que não é acessível agora. Muito bem, e não tem nem o que fazer, você só espera, só esperar ela descer. Olha! Muito bem, é um pedaço grandão do mapa, mas você percorre ele em segundos. Ah, estou pulando errado, eu quero completar, não! Olha, se der uma machadada por baixo, legal, não sabia disso. Deixa eu ver, tá, completou. Se der uma machadada por baixo, você derruba a pedra, e você evita que você fique preso, né? Muito bem. Nossa, tem alguns repetos sonoros que são oito bits total, velho. Ah, acho que se usar duas vezes seguidas. Mas eu não sei qual é a vantagem, ela fica isolada da luta? Caramba, velho. Quebrar a guarda aqui é bom nada. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. eu sou o seu shield! Charging star! ah, esse aqui foi rápido pelo menos muito bem Eu vou proteger todos! Ainda bem que não tivemos nenhum problema Se você pular, esse vento anula o efeito do seu pulo Ainda bem que o impulso que o vento te dá já é bastante Beleza, acertei os dois Cara, essa parte me trolou bonito na jogada de preparação Você acerta uma flechada aqui Aí o vento vai desviar pro próximo Aí Vai atirando nessa direção Vai atirando as coisas do caminho Temos que acertar mais um Hum, tem um ângulo específico Beleza E aí eu ficava tentando acertar aquele último Lá do canto superior direito Só que nada Não chegava lá de jeito nenhum Era mais o... Dá pra você fazer a flecha lá Só que a flecha vai passar direto, não tem? Eu desci aqui Tentava acertar a parede Eu vi que tinha um buraco aqui Pra onde o bicho passou Eu achei que era aqui a passagem Aí uma hora A passageira deu numa rasteira Eu falei Obrigado, jogo Vocês não me deram nenhum sinal De que dava pra passar, cara Hum Oi, cara Beleza Acho que eu tenho que voltar aqui Acho que tem, né? Acertou Muito bem Ainda bem que as flechas são infinitas Ah, e era ali, ó Era aqui Tem uma passagem Eu acho que tem uma espécie de sala escura no mapa Mas nesse momento Não dá nem pra ver algum Será que ali, ó Onde tem aquele bloco lá Onde sai o vento de cima? Não sei Não sei nem quando que a gente vai conseguir subir nesse lugar Mas o mapa já tá indicando que tem alguma coisa ali Então vambora Ainda bem que quando você sai correndo Você fica na vantagem Pelo menos a gente deixou o bicho mais chato já Já na beira da morte Pelo menos a gente deixou o bicho mais chato já Ah Pelo menos esse especial aqui pra guarda Já tá defendendo de novo? Ah, não tão rápido É, beleza Aqui tem que dar uma machadada bem baixo Pro pulo ficar na altura certa Ah, aqui tem que vir correndo Muito bem Veja, não vai ter mais nada Nós estamos com 5 Nós estamos com 5 pedras Só que Pra gente ter um novo aumento de força Vamos precisar de 20, cara E um novo aumento de defesa Vamos precisar de 10 Então Por enquanto não tem upgrade Ah, achei que não ia dar Beleza 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 Esse ataque segurando pra baixo 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 é bom porque Ele espalha bastante água bom especial não tem defesa o pessoal dela é só para espalhar água e muito bem e até agora nós estamos jogando mais um jogo de aventura aqui do que um rpg nós não temos não temos como fazer um farm cara eu tenho que dizer você é obrigado a enfrentar 100% dos inimigos eu nem enfrento e cada cada vez que a gente tirou um desses vermes da areia do caminho tinha um mago do lado vocês viram né mas o mago não o mago não faz nada ele se assusta e sai correndo tá nós voltamos para aquele ponto né só que agora o o verma que tava tampando que saiu e olha dava para subir aqui antes eu não tinha percebido a mas não tem não tem distância para você fazer o resto é temos que ir por baixo de forma obrigatória a jogada de preparação eu vim direto por baixo e quando você chega aqui não tem volta aí eu tive que dar toda a volta eu cheguei até que dava para você subir aqui fosse opcional mas não é não é opcional não é obrigatório até tem item importante para pegar aqui e aqui e aqui realmente não dá para negar aqui e os caras bom eles eles deram o mínimo de trabalho para te obrigar a obrigar a pegar essa pedra eu levei um pouco de tempo para conseguir pegar um monte de paredes dessa lá no começo do jogo né nós temos que voltar no começo do jogo para quebrar aquelas paredes e ver o que tem dentro que você usa na super velocidade e tinha que ser com a rasteira e esse detalhe é muito bem muito bem é muito bem é mais fácil né é mais fácil é mais fácil rapaz eu nem tô lembrando esse caminho aqui tem espeto ali em cima né não a não tinha não é só para completar o mapa é do vento nenhum obstáculo no caminho é só para só para mostrar a mecânica do a mecânica do vento e já saímos a diferença é que agora que nós saímos novamente nesse mesmo lugar que tava fechado na primeira vez vai ter diferenças o mago colocou novos vermes aqui para tentar bloquear a passagem e aí e aqui é ficou faltando a parede ali na frente e agora eu fui perceber que quando você tá super velocidade e você não tem que apertar o bota de pulo é só apertar diagonal ela vai conseguir ela vai fazer a rasteira só foi descobrir isso agora cara é ali aonde tá aquela areia caindo não tem como subir mesmo isso aí vai exigir uma nova habilidade é alguma coisa aqui embaixo e a tá essa parte você não consegue descer nem com adoração o cara lá de baixo e é aquela aquela pedra vermelha ali tem umas duas pedras vermelhas aqui que eu não consegui pegar aí ó e elas estão percebendo que o mago tá o mago tá dando a volta no cenário fugindo dele delas e e voltando para a casa dele ali ali do outro lado não vai ter nada mesmo agora já luta de chefe esse chefe foi sacana rapaz e olha ele já tenta invocar uma magia e até acertou e aí 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 a nossa diferença de dano para machadado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e olhe bacana oh essa é a palhaçada a mais para você conseguir pegar de Rápido, você tem que usar a flecha. Vale um pouquinho de água aqui, rapidinho. Olha, escapou, ele fica de um lado ao outro, cara, sacanagem. Olha, de novo. Ah, já estava do outro lado, já foi para o outro de novo. Ela não, ela para de correr quando está soltando as flechas. Três níveis de especial, meu amigo. É bonito, mas você fica meio... tem guarda, né? Morri, quase morri. É muitos hits, cara. Ele já estava lá. Olha, ele morri. Vamos ter que repetir a luta. Puxa, esse chefe é chato mesmo. Ainda bem que quando você começa a luta de novo, você não tem que ficar voltando vida, né? Você recupera. Oh, está bem. Oh, está bem. Não, não tem que ficar voltando. Não tem que ficar voltando. Não tem que ficar voltando. Beleza. Nossa! Na hora que eu vou usar a cura. Isso! Agora eu fui rápido. Isso! 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 Eu lembro que dava para dar uma machadada de cada lado da parede, cara. Só que é porque a demo ali e a personagem já tava com um monte de habilidade desbloqueada, né. é, já tava tudo desbloqueado. Como salva mesmo? Cadê o tempo de jogo? Eu tenho tempo de jogo. logo a gente tem que ir pelo level? Tá, level 14, vamos salvar aqui no level 11. Como que a gente terminou? Level 16. Tá, beleza. A mesma equipe ainda. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desenhos do Catinho, o link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui!